Quando assumiu o governo do nosso Paraná, o porto de Paranaguá estava sendo sucateado, destruído fisicamente e destruído na mídia, na imprensa, porque queriam privatizá-lo. Vamos ouvir agora, depois de tudo o que fizemos, o depoimento do ministro Pedro Brito, ministro dos portos do nosso presidente Lula. O que a crônica mostra são as filas de caminhões que nunca param e essas coisas. E o que eu estou vendo aqui é algo completamente diferente. Um porto moderníssimo, a partir das suas instalações, o que tem sido feito aqui demonstra competência de gestão, demonstra decisão estratégica e decisão política em relação aos investimentos que aqui são feitos. É um porto lucrativo e que, portanto, mostra, através também desse aspecto de resultado financeiro, que a boa gestão tem resultado prático e resultado para a comunidade e para a economia do Paraná e do país. Vocês ouviram o depoimento do Pedro Brito. Vamos ouvir agora a nossa futura presidenta da República, a nossa Dilma Rousseff. O porto de Paranaguá tem, hoje, um processo que eu chamaria de revolucionário, no que se refere à gestão e às condições de operação. O governo federal está muito interessado em conhecer esse exemplo de gestão e tomá-lo como um dos indicativos de como operar um porto de forma moderna, ágil e efetiva. Daqui para frente, algumas fotografias mostrando o porto que nós encontramos e o porto que nós paranaenses construímos durante o nosso governo. O porto mudou, Paranaguá mudou. Nós transformamos a antiga Santa Casa no Hospital Regional do Litoral. Energia gratuita para os mais pobres, programa do leite, imposto zero para os microcomerciantes. Minha gente, Paranaguá está no nosso coração, porque Paranaguá é o coração da civilização paranaense.